e conversei agora há pouco com o ministro Carlos França e o Itamaraty está exatamente nesse momento coordenando uma operação de retirada de cerca de setenta brasileiros de trem no vagão de trem vai depender quantos couberem nesse vagão mas alguma coisa em torno de setenta brasileiros parece que alguns outros latino-americanos também embarcariam nesse mesmo trem com destino a Romênia. Ainda um grupo grande de brasileiros em Kiev mas não há segurança nas rodovias para que esses brasileiros possam também seguir de ônibus em direção à fronteira da Polônia e em direção à Romênia que seriam os caminhos mais adequados. O Itamaraty negocia com Kiev com o governo ainda de Kiev uma proteção para que esses brasileiros possam por via rodoviária deixar o país. São cerca de seiscentos quilômetros e o Itamaraty só vai iniciar essa empreitada quando tiver segurança absoluta de que esses brasileiros eventualmente não sejam vítimas de alguma emboscada e não tenham as suas vidas correndo correndo risco. Me comunicou também o ministro Carlos França que o Itamaraty está enviando oito diplomatas para o solo ucraniano o que a meu ver e falo na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados é um gesto digno de elogio. Esses diplomatas vão ajudar a organizar a evacuação dos brasileiros do solo ucraniano. E há um sentimento hoje de na diplomacia internacional, sobretudo naqueles sediados na Ucrânia e em países próximos à Ucrânia, de que começa a haver contatos do governo de Kiev com Moscou na busca de um armistício. É o que todos buscamos, é o que todos esperamos que possa ocorrer e para isso haveria aí uma discussão mais clara em relação à independência daquelas províncias mais ao leste, que já tem uma proximidade maior com Moscou e também a questão da não entrada da Ucrânia de forma definitiva na OTAN. Esses são os termos que circulam entre os diplomatas daquela região que poderiam ser a base para esse armistício, portanto, para esse cessar fogo, mas é algo ainda embrionário, mas começa a ser a discutir isso. Eu estaria aqui acompanhando para e passo, estou em contato aqui direto com Itamaraty, qualquer outra novidade eu volto a falar com vocês.